Olha aí, Giovando, olha a situação aqui, olha, virou para o rio, ali é o poço, o combustível, ali é a igreja católica, aqui é o restaurante, olha, tem até para surfar aqui, olha, eu até indo lá em casa ver meu gato, cara, tá vendo, lá na frente, tem algumas ruas não vão, não vai água, porque é parte alta.